Olá! No vídeo de hoje, a gente vai mostrar para vocês o passo a passo para criar um sabonete com a decoração funil sem ter um funil. Ficou curioso? Vem com a gente! Meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao Espiral de Ervas. Se você está chegando agora por aqui, saiba que a gente está soltando aí fórmula de sabonete gratuita desde 2018, então fica à vontade para maratonar esse canal. Quando a gente começou a fazer esse sabonete, o plano inicial era que a gente fosse usar o método tradicional de fazer sabonete usando o método funil, que a gente, inclusive, já tem um aqui no canal usando esse método, mas a gente queria trazer com essa fórmula nova, com alguns ativos de desempenho que a gente começou a usar mais recentemente. Só que depois a gente foi perceber que a concentração de soda que a gente usou estava um pouco acima do indicado para fazer esse tipo de decoração, que é uma decoração que você precisa de tempo. Para quem não sabe, a concentração da soda nada mais é do que o quão concentrada vai ser a sua solução de soda na fórmula, ou seja, o quanto de água você vai colocar ali dentro da sua solução de soda de água destilada e soda cáustica. Se você está assim, meu Deus, mas ela vai botar soda no sabonete, você está chegando realmente no mundo da saboaria agora, a gente já tem um vídeo explicando que sabonete natural precisa de soda cáustica para ser feito e ele vai ser linkado aqui em cima. Então, bem por alto aqui para vocês entenderem, normalmente quando a gente faz um sabonete decorado, a gente trabalha com concentrações ali em torno de 30% e a gente usou 34%. Não chegamos a um trace muito rápido, 34% não é tão concentrado assim, só que a massa rapidamente já ganhou uma textura mais grossinha. Então, com o funil que a gente tem aqui, que é um funil bem fino, não seria possível efetuar a técnica. E ainda assim, a gente resolveu continuar e trazer esse vídeo para vocês, porque muita gente acaba desistindo quando se frustra com o projeto inicial de um sabonete. Então, a gente quis mostrar para vocês que não precisa desistir, que você pode ir até o final, que é muito difícil, né? Se você tiver feito as medidas certinhas, é muito difícil que dê de fato errado. E se você é uma daquelas pessoas que quer aprender a fazer o seu sabonete, formular, escolher os olhos, escolher cada detalhezinho de como que ele vai ser, eu super indico o nosso curso completo de saboaria. E se você está vendo esse vídeo agora até o dia 17 de março de 2024, você vai poder se inscrever para a quarta turma. Mas caso você esteja vendo esse vídeo em outro momento, pode conferir lá no nosso site, que já vai ter lista de espera para a próxima turma que vai abrir. Então, sem mais delongas, bora ver o passo a passo desse sabonete de funil sem funil. Já começamos com tudo pesado aqui, recomendo que vocês façam o mesmo, com tudo absolutamente pronto. Além dos nossos olhos, que já estão aqui, o óleo de oliva, a gente pesou aqui, porque ele é um óleo líquido, em temperatura ambiente, não importa se está muito frio, ele continua assim, líquido. E aqui a gente pesou o óleo de coco e o óleo de palma, porque a gente estava com eles em estado sólido, então a gente derreteu. Aqueci só o suficiente para derreter, em torno de 60, 65 graus, até no máximo 70, não precisa passar disso. E aqui eu já vou verter o meu óleo de coco e o meu óleo de palma na oliva. Vou dar uma raspadinha aqui. Lembrando que as quantidades estão todas lá no blog, né gente? Não pergunta nos comentários, não. Tá? Primeiro link na descrição. E aqui a gente já tem a nossa solução de soda, que foi feita previamente. Eu vou falar para vocês as temperaturas. Aqui a gente está a 40 graus. E aqui a 45 graus, na solução de soda. Você até poderia esperar esfriar mais, mas eu acho que essa temperatura é bem legal para trabalhar, não acho que vai engrossar rápido demais. E eu também já deixei pronto aqui o quê? Os meus pigmentos, eles são pigmentos líquidos, o que facilita bastante, justamente porque eu não vou precisar dissolver eles, eles já estão prontos, só preciso sacudir bem antes de usar. E aqui tem o meu dióxido de titânio, que eu também já meio que pré-dissolvi aqui na glicerina. Ele não dispersa por completo, né? Então também você tem que sempre sacudir. Ele não é solúvel, né? Ele fica disperso, mas ele não é solúvel. Então sempre sacode bem também. É legal, se você está usando óleos assim como eu, né? Óleo de oliva, coca e palma, você vai ter já uma coloração na base. Então você pode colocar o branco em tudo e depois separar e colorir as outras cores. Aqui eu tenho os meus ativos de desempenho. Eu tenho o lactato de sódio, que vai ajudar a minha barra a ficar firme mais rápido. Eu tenho o açúcar, que vai aumentar a solubilidade, então vai facilitar a espumação. E temos também o ácido cítrico, que quando reage com a solução de soda, se transforma em citrato, que ajuda a proteger também a fórmula. Além do ácido cítrico, né? Que vai estar fazendo essa reação, eu também tenho a minha óleo resina de alecrim, que vai estar pesada aqui junto com os óleos essenciais. Eu escolhi fazer um blend aqui de óleos essenciais. E eu estou usando alecrim, lavandinho e laranja. Para mim, dá um cheirinho super gostoso. Estamos usando mais ou menos 4% de óleos essenciais aqui. Tenha já preparado potes, onde você vai verter e fazer as suas cores diferentes, tá? Muito importante. Recomendo super esse pote de bico aqui, ele facilita muito o processo. Já deixa pronta também a sua forminha de madeira, já forrada com papel manteiga. A gente está usando a forma do espiral de ervas, que já vem com um gabarito de cortador aqui, tá? Ela está disponível lá na nossa loja virtual, o link vai estar disponível aqui embaixo, na descrição do vídeo. E aí você vai botar o... A gente tem até um vídeo aqui, né, amiga, ensinando a forrar a forma. Então, a gente, nesse vídeo que eu vou deixar aqui, a gente ensina você a forrar, gastando o mínimo de papel possível e tendo uma boa forração, né, bonitinho aqui. Caso você vai fazer uma fórmula que é muito líquida, né, um cold process bem ralinho, recomendamos que você passe uma fita aqui, ó, onde é o gabarito pra evitar que vaze, tá? Às vezes, mesmo você forrando direitinho, se tiver muito líquido mesmo, pode ser que vaze. Outra coisa muito importante pra essa decoração específica que a gente vai fazer é o nosso funil e um pote de plástico. Esse aqui é um pote que veio manteiga. Você pode usar qualquer outro pote que você quiser. E aí, a gente coloca, assim, o funil encaixado e vai colocar na forma também encaixada. Por isso que tem que ser um pote grande, porque ele não pode entrar dentro da forma. Ele tem que ficar apoiado por cima. Lembrando de equipamento de proteção. Tô usando uma roupa aqui que cobre meus braços, né, porque pode ser que respingue. Estou usando luvas. E vou colocar uma máscara e um óculos agora pra fazer essa primeira mixagem aqui. Solta uma fumacinha. Quando você for fazer a solução de soda, é aí que a máscara é mais importante, porque ela vai aquecer, vai sair aquela fumacinha e aí você não quer inalar essa fumacinha, tá? Então, muita atenção. Vou colocar os meus ativos aqui na minha própria solução de soda. Vou misturar aqui agora. Então, novamente, vem aqui a temperatura. 43,35. Eu não vou mixar muito, porque eu não quero que ele fique com o traço muito grosso, né? Traço é a textura que a massa fica. Ai, já vou tirar essa máscara aqui, gente, porque não tá saindo mais nada aqui não do meu sabonete. E eu vou colocar os meus óleos essenciais e a óleo resina de alecrim. É importante, gente, vocês saberem que existe um limite de quantidade de óleo essencial pra cada óleo essencial, né? A gente tem, inclusive, tanto no nosso e-book de Cold Process, como no curso, né? A gente vai mais profundo um pouco nesse assunto. A gente explica lá pra vocês, né? Qual que é a quantidade indicada de cada. Mas, se a gente for falar de forma geral, um Cold Process, ele vai usar entre 3% e 5% de óleo essencial, né? Contabilizando o total de óleos da fórmula. Bom, como vocês podem ver, a massa já tá com uma cor bem forte, né? Se você fosse verter ela assim como que ela tá agora na forma, quando ela endurecesse, ela não ia ficar com esse tom alaranjado. Esse tom alaranjado é uma reação que a gente já percebeu da alcalinidade com a óleo resina de alecrim. De alecrim, que é uma reação da alcalinidade com alguns óleos essenciais ou até mesmo com óleo resina de alecrim. Depois, quando o pH vai estabilizando, ele não fica assim alaranjado, mas ele fica meio esverdeado, amarelado. Algo entre esverdeado e amarelado. Não fica branco. E aí a gente vai pegar aqui o nosso dióxido. Mexer ele mais um pouquinho. Eu vou colocar um pouco de óleo aqui, gente, e vou misturar e vou ver se clareou. Lembrando que ele não vai ficar completamente branco agora por essa questão da alcalinidade, mas que depois ele vai ficar. De novo. Como ele já tá com uma textura bem grossa, eu não tô mixando muito. Eu tô mexendo mais e mixando menos. Quanto mais você mixar, mais ele vai engrossar, né? Legal. Eu ainda posso colocar mais um pouco de branco só no branco. Se eu quiser que fique ainda mais destacado. Mas a massa tá bem bonita. Parece uma massa de bolo. Eu vou dividir meio que de olho, tá? Mas tentar fazer três partes iguais. Já vou deixar aqui, ó, minha forma, meu funil e vou colorir. Vou colocar o laranja aqui. Será que eu dou mais uma sacudida? Errou, já. Vou colocar aqui também. E mais um pouco de branco aqui. Vou primeiro. vir com um fuêzinho. Acho que eu vou no laranja primeiro, que é... Vou colocar um pouquinho de laranja, não? Você acha que vai terminar de soltar a cola? Sei, posso colocar mais um pouquinho. E agora, gente, eu vou dar uma leve mixadinha. Aí você vem com a espátula aqui, ó. E tem esses cantinhos no pote, né? Que é o único defeito. Eles podiam ter feito esse pote ali todo arredondado, em vez de fazer isso aqui. Mas é isso. Existe. Mas a gente não tem, ué. De que adianta? Existe lá na loja. Aí a gente passa... Aperto aqui, ó. Aí, mexeu bem. Tira todo o excesso da cor. E vai lá no outro. Tá meio roxo. É sub. E agora, vambora, né? O branco precisa uniformizar. Pega outros papéis. Peguei esse aqui. Mas o branco parecia já tá. Não tá. Em cima tá levemente mais amarelo do que no fundo. Mais amarelo? É, nas beiradas da parte de cima. Agora eu só vou jogando. O mais rápido possível, porque tá engrossando. Tinha que ter um funil mais grosso. Esse nosso funil, ele é muito fino. Não sei se a gente vai conseguir não, gente. Mas se é um funil só jogando no meio, não dá certo? Dá. Então, assim, a massa tinha que estar um pouco mais fina. Pra fazer com ele. Mas isso não vai dar. E saborei é isso, gente. Sem desespero. Não deu pra fazer como a gente queria. A gente adapta. Então eu venho aqui e continuo dispersando no meio a massa. Dou umas batidinhas. Tenho de novo o branco. Vai jogando e sempre batendo pra ir assentando. Já dá pra ver um pouco, né, do efeito que ele faz. Se a massa tivesse mais líquida e ela passasse no funil, ele ia ficar um pouco mais perfeitinho, digamos assim. O título desse vídeo vai ter que ser Sabonete, decoração funil sem funil. Nosso funil rústico aqui, a base da mãozada, mostra que mesmo se você passar da textura que você queria, né, você consegue improvisar e fazer acontecer. É claro que não vai ficar igual. O resultado não vai ser o mesmo. Vai ficar um pouco diferente. Vai ficar feio? Claro que não. Então agora a gente vai finalizar o topo e deixar o nosso sabonete descansar. Então bora lá. Esse meio aqui, ó, que ficou muito azul, eu posso pegar um restinho das minhas cores, só salpicar aqui no topo. E venho fazendo a minha decoração. A vantagem, que eu diria, dessa textura mais firme, é que a gente já consegue daqui mesmo fazer uma decoração no topo que vai ficar, né, porque a massa tá firme. Então ela vai manter o design que a gente fizer. Vamos tampar e esperar até amanhã. Como vocês puderam ver aí, que apesar dos nossos contratempos, né, das coisas não terem saído exatamente como a gente planejou, o resultado final ficou incrível. A gente adorou. Ele realmente fica diferente, né, de quando você faz a técnica do funil com uma massa mais fluida. Mas ainda assim, entrega um resultado que com certeza vai agradar muita gente. Então conta pra mim aí nos comentários se você já fez essa técnica do funil, se você já conhecia, o que você achou desse resultado, o que você achou comparando com o resultado do método tradicional, qual que você gostou mais. E é claro, se você gostaria que a gente refizesse essa fórmula ajustando a concentração, né, e ir trazendo pra vocês como seria o resultado dela passando pelo funil, deixe um comentário aí, né. E se esse comentário for recorrente, ou então se o comentário receber várias curtidas, a gente com certeza vai trazer novamente. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau!